E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbs. Estou aqui com esse dronão, ó. DJI Inspire 2, pessoal. Olha que maquinão, hein? E pode ser seu, hein? É, já tá sabendo aí ou não? Estamos rifando esse drone aqui, pessoal. Apenas R$ 35,00 o número. Pra você participar, é só entrar no grupo do Telegram. O link tá aí na descrição. Vamos decolar ele, fazer um voo bem legal aqui. Já se inscreva aí no canal, ativa o sininho e deixa os comentários aí. Também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook. E me siga no Instagram, arroba Tio DVD Hobbs. Me siga no TikTok também. Agora também estou no TikTok. E seja membro aqui do canal, pessoal. R$ 4,99 por mês. Vocês vão ter acesso a vários conteúdos exclusivos. E também fazer parte do grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD Hobbs. Certo, gente? Quer comprar um drone igual a esse? Links aí na descrição. Não só igual a esse, mas vários drones legais pra vocês. Aí na descrição tem links. E também tem os contatos do Jair, lá da Drone Livre. Tá? Então é o WhatsApp dele aí. Só entrar em contato com ele. Chega de delongas. Vamos decolar o bichão aqui. Vamos colocar pra gravar já aqui a câmera do drone. Vamos ativar os motores. Tá aí. Vamos acelerar pro bichão subir. Olha aí, ó. Imponente a máquina, hein? Top. Vamos chegar um pouco pra frente aqui, pessoal. E já vamos utilizar um... Um recurso dele aqui, ó. Vou virar ele. De frente. Olha aí que top. A qualidade da câmera é sensacional. Estou gravando em 1080p. 30 fps. Olha só que sensacional, pessoal. Vou destravar a câmera dele aqui. Aqui destrava a câmera dele. Agora eu vou virar o drone pra lá. E a câmera dele vai ficar travada exatamente no mesmo lugar. Olha que fenomenal, pessoal. Tá vendo que show? A câmera dele está travada, virada pra mim. E o drone está girando. Show ou não? Ativaram a câmera da frente dele. Agora eu estou vendo a câmera da frente do drone. E a principal está virada pra mim. Agora pra fazer o zoom out tá fácil, né? Eu vou com o drone pra frente. E a câmera fica virada pra trás. Então, pra mim, fica mais difícil, né? Eu bater no obstáculo na frente. Olha aí que show, pessoal. Fazer um zoom out. Show ou não? É, legal. Muito bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desativar a camerazinha da frente. Né? Eu vou voltar a câmera pra posição original, pra frente do drone. Vou travar novamente, né? A câmera. Agora eu vou virar o drone para a praia. Vou virar o drone para a praia. O dia não tá muito ensolarado, né? Não tá aquele dia bonito de sol na praia. Mas dá pra gente ter noção aqui da capacidade desse drone, pessoal. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a câmera livre novamente. Vou ativar a câmera da frente do drone. Vou virar o drone para a frente. A câmera principal do gimbal fica travada. Olha aí, tá travada para a lateral, pessoal. Na verdade, eu quero ir para o outro lado. Vou virar o drone para o outro lado. Vou virar o drone para o outro lado. Aí, eu quero ir para lá. Só que eu quero ir fazendo um take para a lateral. Né? Pegando a praia de lado. Olha que show. Agora eu desativo a camerazinha aqui. Na verdade, eu vou ativar a camerazinha. Deixar ativado. E vou com o drone para a frente. Vendo tudo que está na frente do drone. Só que fazendo um take da praia. Olha que fenomenal, pessoal. Então, fica impossível aí chocar em algum obstáculo, né? Porque dá para você ver a frente do drone enquanto a câmera principal vai filmando a praia. Olha que espetáculo. Show ou não? Agora ficou fácil, né? Fazer os takes olhando para o lado aí, ó. Olha aí que show, pessoal. Legal ou não? Dá para subir mais. Aí dá para ir usar. Usando a criatividade aí. A câmera da frente do drone vai olhando a frente para ver se não tem nenhum obstáculo. E a da lateral do drone vai gravando aí a praia. Aí, já estou lá na praia de buraquinho. Legal, né? Geralmente fica montado, né, pessoal? Os guarda-sóis aqui movimentado, mas devido aí a tudo que está acontecendo aí está tudo parado aí na praia. Vou desativar aqui a camerazinha. Queria só mostrar esse detalhe para vocês. Vou voltar a câmera de novo travada para a frente do drone. Na verdade, eu tenho que virar ela aqui. Isso. Agora está travada novamente na frente do drone. Agora estamos vendo... Vou sair aqui do... Entrei nos modos de voo sem querer aqui. Eu vou sair. Aí, agora estou olhando lá. Agora, se eu movimentar o drone a câmera movimenta junto, né, com a frente do drone. Agora vamos passear lá na frente, pessoal. Tenho 78% de bateria ainda. Vamos passear lá para frente. Vamos ver o que tem lá na frente, lá na... na ponta da praia. Esse drone é muito rápido, gente. Ele é muito rápido. E a autonomia dele é muito boa. E também... A qualidade, né, a potência desse drone é fenomenal, pessoal. Olha só como o bicho vai rápido. Isso porque está em modo GPS. Se eu colocar em modo Sport, ele pega 90 e poucos por hora. Olha aí, pessoal. Mil e poucos metros de distância já. E o drone está lá. Firme, né? E... A qualidade de sinal perfeita. Já está chegando na ponta da praia. 75% de bateria. Olha aí. Eu só mirei ali para frente, né? E ele já está chegando a 1.500 metros de distância. Sinal perfeito. Sem nenhuma falha. E já estamos do outro lado da praia. Olha aí, pessoal. Fenomenal. Agora... Vamos dar uma olhada aqui para o lado. Aí, não tem nenhum obstáculo aqui. Então, vou fazer um... Um voo de lateral aqui, ó. Vou subindo com ele devagarinho. Olha a qualidade, pessoal. Divide desse drone. 1.100 metros de distância. E o sinal perfeito. E pode ser seu, pessoal. Dronão, hein? Aí, vamos supor... Ai, meu Deus do céu. Eu estou inseguro de fazer essa tomada assim andando com o drone do lado. O que eu posso fazer? Eu posso usar aquele recurso, ó. Eu destravo o gimbal, né? Ativo a... A camerazinha da frente do drone. Viro o drone. De frente. Aí, para ver se não tem obstáculo nenhum. E... Coloco o drone para frente assim, ó. E a câmera continua filmando para o lado. Está vendo, ó? Estou indo com o drone para um lado e a câmera virada para o outro. Também tem o recurso do gimbal aqui, ó. Que dá para me baixar. Subir. Eu tenho certeza, né? Que não tem nada na frente do drone, ó. E a câmera está para o lado. Olha aí que show, pessoal. E a câmera do... Do drone, né? A câmera da frente do drone dá a noção real do que está acontecendo lá. Olha como é que o drone balança. Olha como que a câmera principal balança. Né? Olha, a câmera vai ficar travada no lugar. E eu vou virar só o drone, ó. Vou virar para cá. E a câmera principal está travada. Olha. Agora eu posso vir aqui rumo a buraquinha. Né? E a câmera vai ficar travada aí, ó. Gravando a praia. Fazendo tipo uma tomada andando de costa aí, ó. Olha que show. Muito legal, né? Vou travar o gimbal novamente aqui. Voltar o gimbal para a posição original. Vou desativar a camerazinha. Travar o gimbal para a frente do drone. E tocar para a frente aqui, pessoal. Olha aí. Como eu falei, né? Está bem nubladão o tempo aqui. Olha aí, pessoal. Que show, ó. Olha. Praiona. Show de bola. E dá para fazer o voo normal também, como qualquer outro drone, né? Espetáculo, pessoal. Muito bom. Vamos tocar para a frente aqui agora. Vamos voltar aqui para o... para o ponto onde a gente decolou. Está dando... 9 metros por segundo, 9.8, 10 metros por... Ah, não. Estava olhando errado aqui, pessoal. Está dando 14.5 metros por segundo. É uma velocidade considerável. Mas se eu colocar em modo esporte, ele voa bem mais rápido. É aquilo que eu falei, ó. É aquilo que eu falei, ó. Ah, não quero ficar olhando para a frente. Não quero ver água. Eu quero gravar a praia. Coloco a câmera de lado assim. Tranquilo. Destravo ela. Deixo ela fria. Ativo a camerazinha da frente do drone. Viro o drone para o lado que eu quero. A câmera fica travada. E eu vou voando com o drone. E a câmera filmando para o lado. Show ou não? Espetáculo, né? E olha como o drone balança, pessoal. A câmera da frente, né? Dá a real noção aí do que está acontecendo com o drone. Se ele está balançando muito, se ele não está, se ele está sofrendo com o vento ou não. Olha aí. Estou andando com o drone para a frente. Estou vendo a câmera da frente dele. Mas a câmera principal está gravando a praia de lado. Olha que tomada legal que dá para fazer. Dá para me dirigir no drone normal aqui. E a câmera virada para o lado. Show, né, pessoal? E dá para regular essa camerazinha da frente também. Até o botão C1, C2 aqui. Dá para me olhar para baixo, a praia. Dá para me olhar para frente. Essa camerazinha menor parece a câmera do... Do... EaChina X4, né? Do JJRC... X9. O bichão está vindo para cá. E já está quase chegando aqui no ponto de onde eu decolei. Eu estou olhando toda a frente do drone, né? Vendo tudo o que está acontecendo na frente dele. E a câmera principal está filmando... Para o lado. E dá para controlar também a câmera principal. Aqui, ó. Colocar para baixo. Olha aí. Estou filmando ali, ó. Vamos fazer uma tomada assim, ó. Para baixo, ó. Olha aí. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Né? Na frente do drone. E a câmera está filmando. Ó, tem gente tomando banho aqui, ó. Está vendo? Olha aí. E o drone está andando para frente. Show ou não? Já passei do ponto de... É... Do ponto de onde eu decolei. Vou travar de novo aqui a câmera na posição... Original. Aí. Vou desligar a camerazinha principal aqui. Aqui. Beleza. Está aí. Vou voltar aqui para o ponto... Da onde eu decolei. Vou dar uma passada aqui, pessoal. Com o drone na frente aqui. Para vocês verem como que ele é rápido. Vou baixar um pouquinho ele. Tem um pouquinho de bateria ainda. Olha que água limpinha, pessoal. Olha que qualidade de vídeo. E esse drone pode ser seu. R$35,00 aí o número da... Da rifa. Está aí, gente. Ó, o bichão está vindo lá. A navona. É, tem um pessoal aqui na areia, pessoal. Eu ia fazer um rasante aqui. Numa velocidade aqui. Mas nem vou fazer. Né? Mas o bichão está lá. Olha que legal. Não tem necessidade de voar com ele de lado, né? Ele voa de lado também, ó. Se eu colocar aqui de lado. Ele vai voando de lado também. Olha lá. Voa de lado normal. Mas se eu não quiser voar com ele de lado, né? Eu posso... Usar aquele recurso que eu mostrei para vocês aí. Show ou não, pessoal? Maquinão, né? Para fazer o zoom out ficou bem mais fácil agora com essa função aí. Está aí o bichão, pessoal. Spire 2. Maquinaço. É imponente, hein? E é potente o bicho, meu. Olha só. E para passar entre obstáculos, pessoal. Para fazer aquele zoom out entre obstáculos. Vamos usar aquela funçãozinha? Vamos, ó. O que eu vou fazer? Eu vou... Destravar aqui o gimbal. Vou girar o drone. Deixar o drone assim. Não. Na verdade, eu vou deixar o gimbal travado. Vou travar novamente o gimbal. Vou virar o gimbal para trás. Aê. Agora eu vou destravar o gimbal. Vou virar o drone para frente. Com o gimbal travado para trás. E ali estão os coqueiros, ó. Vou subir o drone aqui. Vamos fazer aquele zoom out entre obstáculos? Passar pertinho dos coqueiros? Como se a câmera tivesse virado para trás? Opa! Deixa eu ver certinho aqui. O lugar que eu vou passar, pessoal. Para passar entre aqueles coqueiros ali. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Usando a câmera da frente do drone. E a câmera de trás. Gravando para trás. Ó, vou bem devagarinho. Porque como é um drone grande. Ó, vocês estão enxergando a frente do drone. E vocês estão vendo. Somente a câmera virada para trás, ó. Ó, vou passar entre os coqueiros, ó. Ó. Hehehe! Dá até uma impressão, né? Parece que eu estou... Olha aí. Estou olhando a frente do drone, pessoal. E vocês estão vendo. Somente a câmera virada para trás, ó. Ó. Aí fica fácil, né? Agora vamos fazer ao contrário. Vou travar aqui a... Vou voltar a câmera para a posição original. Vou travar ela. Vou virar o drone para o outro lado. Está aqui, né? Agora eu vou... É... Na verdade, é o contrário, né? Tem que virar o drone para lá. Às vezes eu me confundo, pessoal. Ó, vou virar o drone para lá. Isso. Vou deixar a câmera travada aí. Vou virar somente a frente do drone. Aí, agora sim. Aê! Show de bola. Vou travar o drone aí, ó. Opa! Já deu bateria fraca aqui, pessoal? Então eu vou... Já deu alerta, né? De pouso. Mas o que eu vou fazer? Vou tocar para frente aqui, devagarinho. Né? Para fazer esse zoom out aí. Ó, a câmera principal virada para trás. E eu estou enxergando tudo na frente do drone, ó. Ó. Dá para me desviar dos coqueiros aí. Tranquilamente, ó. Está vendo? Show ou não? Agora eu já sei que não tem obstáculo nenhum na frente do drone. Show, pessoal! Vou voltar aqui a câmera para a posição original. Aê! Voltar a travar aqui a frente do drone. Desativar a camerazinha. E vou vir para a pouso. Super tranquilo, pessoal. Brincar com o dronão aí, ó. Preparar para a pouso. Olha como o bicho é imponente, ó. Olha como ele desarma, pessoal. Que legal. Agora vamos pousar. Show! E é isso aí, pessoal. Um pouco nervoso, né? Porque a maquinona voando com todo o cuidado aqui. Porque ele pode ir aí para a sua casa, né? Se você quiser comprar aí o número da rifa, R$35,00. O link do Telegram está aí embaixo na descrição. É só entrar lá no grupo lá, que tem todos os detalhes, tudo certinho lá. E é isso. Você pode vir retirar comigo aqui. Ou eu envio para vocês aí por correio. Assim que terminar a lista lá, a gente vai fazer uma live aqui no canal. Para sortear aí o ganhador dessa maquinona aí. Pode ser você, hein? É só participar. Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. E também, deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e Facebook. E me siga no Instagram, arroba-teodvdrobs. Também me siga no TikTok, certo? O TikTok aí está bem legal. Está dando grana aí para quem acompanha lá. Usa o código de convite. O link está aí na descrição também. Se quiser comprar o drone, os links estão aí na descrição. Tem o contato do Jair da Dona Livre também. Se você quiser comprar um drone aqui no Brasil. E tenha dicas de vários outros drones para vocês aí também. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho